...ano Silveira e Guilherme da Cunha, que compõem o quórum dessa reunião. Presidência nos termos, parágrafo 1º, do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. A presidência suspende os trabalhos para entendimentos por tempo indeterminado. Primeira fase da ordem do dia, projeto de lei 3.300 de 2021, no primeiro turno, de autoria do deputado Thiago Cota, que define os limites e amplia o Monumento Natural Estadual da Serra da Moeda, Monai e das outras providências. O presidente se informa. O projeto de lei 3.300, no primeiro turno, de autoria do deputado Thiago Cota, que define os limites e amplia o Monumento Natural Estadual da Serra, Monai e das outras providências. Informa que a votação do parecer do relator, deputado Leonir de Bolsas, conclui pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade. Na forma substitutiva, o número 1 foi adiado a requerimento do deputado Cristiano Silveira e aprovado por essa comissão. A presidência verifica a inexistência de quórum para o prosseguimento dos trabalhos, considera cumprida a finalidade da reunião, agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião extraordinária, hoje, às 14h30, determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos, desejando um bom dia a todos.